Finge que ela te mordeu pra ver a reação dela. Cossorro! Tu não se importa! Cara, ela não... Tu não se importa se tu me morder, não? Pra ti tá normal, então. Tá romantizado isso aí na tua cabeça, é? Rapaz, não, ela não morde não, gente. Pelo amor de Deus, se acalme que Safira, ela não morde. Deixa eu explicar isso aqui pra você. Ela não morde, gente. O que que acontece? Quando ela faz isso bem aqui, ela meio que faz isso bem aqui na gente, ó. Pá! Mas ela não aperta pra morder. O problema dela é que ela tem um distúrbio de bipolaridade. O que que seria isso? Ela não sabe expressar os sentimentos dela de raiva, de felicidade, de paixão. Essas coisas, ela não sabe expressar. Então, quando ela tá com essa cara, não é porque eu estresso ela ou qualquer outra coisa. É porque realmente é o jeito dela. Se ela tivesse raiva de verdade, gente, nada da minha cara aqui que você está vendo, nada disso aqui teria vivo. Mas não se preocupem que esse problema dela não é hereditário. Ou seja, as filhas dela não têm esse problema. São calminhas, são de boa. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Ai, pretinho. Boa tarde, pretinho. Oi, gostoso, meu preto lindo, gostoso, maravilhoso. Ô, preto! 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 Ô, bonita, bonita! Pai, traz absorvente pra mim. Eu também, eu quero de chocolate. Eu fico muito feliz quando eu vejo um filho deixar tudo que tem de fazer pra estar do lado do seu pai ou da sua mãe. Então, eu tô até que emocionada, chorando, porque... Ela não tá chorando, tia! Que sacanagem da porra, né, velho? Que abestalhada! Não tô, não! Tu tá no meu sentimento? Ela é amiga, eu vou me atrasar um pouquinho, viu? Porque a mama tá fazendo papo! É, menina, cala a boca! Ah, meu Deus! Não é a mama educada, viu? Vem uns 10 minutos, beijo! Oi, Rê! Oi, Rê! Fala, obrigado pelas cuecas! Obrigada pelas cuecas! Eu gostei, viu? Eu não gostei! Não, você gostou! Gostei, não! Gostou sim, fala, beijo! Beijo! Fala, tchau! Tchau! Ai, só você mesmo, Rafael! Os homens estão acabando com o nosso planeta. Eu escolhi viver amando, mamando, mamando, amando, 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 perfeito. Ai, menina! Amando! Pepeto! É, amando, né? De amor! Mamando, não! Pepeto! Pepeto! Pessoal, boa noite, todo mundo aí! Aqui, não vou no pedal, não, tá? É, preciso de me esperar, não! Pode ir todo mundo aí! Eu tô meio resfriado! Acho que eu peguei um resfriado aí, esse final de semana! Tô aumentando nada! É mentira, minha mãe que não quis deixar! Cala, boa! É! Casar foi a melhor coisa que a gente fez, não foi, amor? Foi! Pra te ver que antes de casar, eu não tinha nada! Verdade! Agora eu tenho dor de cabeça, eu tenho febre constante, tenho tanta conta pra pagar, dívida, aluguel, tanta coisa pra pagar! E quer dizer que o casamento que fez mal pra ti? Não é doido, hein? Tá de longe! Tá saindo pra onde assim? Atrás de rapariga! Atrás de quê? De rapariga! Seu Luiz, o senhor se transformou, seu Luiz! Horrore, demais! Tem quantos encontros marcados hoje? Quatro! Quatro! Mas, de certeza mesmo, só vou em três! Só em três hoje, de certeza, certeza é três! Tem, tem certeza! Três, três eu ferro! Isso é, isso é certeza! É certeza! Tá, tá por cima! Tô, gente, pensa num cara que quer viajar! Minha mãe acabou de ligar, falando que amanhã vai ter um churrasco lá na casa dela, pra comemorar o aniversário do cunhado lá. A gente vai, né? Ah, eu sabia! Se é assim mesmo, eu vou falar com ela que a gente não vai. Não, eu sei! Já, já sei! Já sei! Já sei que a gente não vai, é sempre assim! Calma, mas eu nem... Você pergunta e já responde! Mas por quê, Pé, a sua cara? Eu tava só escovando dente, calma um minuto! Mas você não consegue falar escovando dente? Não, como que eu vou falar se eu tô escovando dente? Calma! A gente vai! Ah, vai! Vai o quê? Depois dessa cara que você fez, eu não... Cara de quem escova dente, gente? Não, eu vou falar pra ela que eu não vou... Ah, meu Deus, tranquilo! Não, eu vou falar pra ela que a gente não vai. Não, não vai! Ah, é! A gente não vai, então! Você quer ir ou não quer ir? Me ajuda a te ajudar! Você acha que eu ia vir falar isso com você se eu não quisesse ir? Então, eu vou falar. Pronto! Mas você quer ir? Adoraria! Adoraria! Meu sonho! Não é essa cara! Fala como que é a cara que faz! Cara de quem quer ir? Eu... Gênero! Quer ir? Quero! A gente vai, então! Quero! Feliz! Feliz! Felizão! Ah, então tá! Eu vou falar pra ela que você vai ser o churrasqueiro, tá? Eu vou falar pra ela que você vai fazer!